as expressões adverbiais são maiores e a adverbia é uma frase só. Professor, qual era o nome daquele site? Era para eu botar o link, site pago da Folha. Putz, não entendi nada, não vi. Depois eu vejo isso, Javier. Deixa eu só terminar essa questão aqui ou já vejo o negócio que você perguntou para mim. Então, gente, nesse texto aqui, eu sei que o texto é interessante, falando sobre esse cachorro bem fofinho que foi largado lá na estação e tudo mais. Eu sei que o assunto é interessante, o cachorro é fofinho, mas o que eu gostaria que a gente prestasse atenção nesse texto não é tanto a história em si, mas é a gente perceber os adverbios nesse texto aqui, beleza? Então, a gente tem aqui... Professor, quando a gente vai ler aquela notícia que a gente tinha que pesquisar, é só para a semana que vem que vai ser isso daí. Não é notícia, né? Um argumento de algum assunto. Não é na notícia. Gente, sem chat agora, gente. Sem chat, sem chat. Não, era tipo de botar o link. Eu não sei disso que está falando, Javier. Relaxa um pouco, gente. Relaxa. Vamos nos concentrar aqui nos adverbios. Vamos lá. Ele deve estar falando daquele livro lá que a gente ia escrever, talvez. Ah, o que você... É o que é o seguinte. Eu estou pedindo para não falar, mas vocês acabam falando, né? Dá vontade de dar soco, mas beleza. É o seguinte, Javier. Aquele livro infantil que eu queria que vocês criassem, eu vou esperar um pouco essa atividade desse livro, porque é uma ferramenta que não é que nem o Padlet, fácil de mexer, que é só digitar e aí todos os textos aparecem lá. Tem algumas funções, está em inglês aquilo lá, e eu não tive tempo ainda para mexer naquilo e ver como cada um criaria um livro dentro do meu login. Porque eu sou um usuário agora daquele aplicativo. Eu fiz a minha inscrição. E eu gostaria que todos os livros ficassem nessas inscrições aí. Eu não sei como fazer isso. Eu tenho que mexer um pouco mais para passar para vocês, fechou? Então, a gente vai segurar um pouco antes de fazer essa atividade do livro infantil, beleza? Voltando para adverbios aqui. Olha. O texto aqui, então, era para você... Tinha essa pergunta, né? Que conselhos você daria ao antigo proprietário do CAI? Se der tempo, eu quero ouvir vocês falando sobre o que vocês falariam para esse cachorrinho. A história, como eu disse, tá, gente? Eu sei que a maior parte da turma não leu, mas nada mais, nada menos, é um cachorrinho que foi abandonado numa estação de trem. Beleza? Então, é isso. Um cachorro foi abandonado e a notícia está falando sobre isso. Porque aí uma ONG achou e aí surgiu um monte de oferta para esse cachorro, para querer ajudar esse cachorro que foi abandonado. Essa é a notícia. Aí tem uma pergunta 2 aqui, mas a principal questão que eu queria conversar com vocês é essa 3. Para a gente perceber quando que é adverbio e quando é a expressão adverbial. Então, está aqui, o amarelo são os adverbios e o azul as expressões adverbiais. Então, quando é uma palavra só, adverbio. Depois, adverbio de tempo. Infelizmente, adverbio de modo. Não, adverbio de negação. Incrivelmente, adverbio de modo. Não e não também, adverbio de negação. Certo? Aí, já aqui em azul, em uma estação de trem. Em uma estação de trem, tudo isso é um adverbio de lugar. É uma expressão adverbial, né? Porque não é uma palavra só. Em uma mala, também. É uma expressão adverbial. Há uma grade do lado de fora da estação. Tudo isso daí é uma expressão adverbial. No sudoeste da Escócia. Também outra. Na última sexta-feira. Expressão adverbial de tempo. Fechou? Então, vocês estão anotando aí. Faz aí com as canetinhas de vocês aí. Pintadinho. Com glitter. Vê aí o jeito que vocês querem marcar. Os adverbios, uma palavra só. Expressão adverbial. Uma frase. Uma mini frase aí. Que tem o sentido de adverbios. Beleza? Eu acho que já dá para descer. Eu sei que eu estou fazendo junto com vocês. Mas, enfim. Não é difícil isso daqui? Agora, vocês iam retirar da notícia os adverbios ou as expressões adverbiais. Que acrescentam as ideias que estão abaixo aqui, tá? Então, era ou um ou outro, tá, gente? Ou adverbio ou expressão adverbial de lugar é em uma estação de trem, em uma mala, a uma grade do lado de fora da estação, no sudoeste da Escócia. Tudo isso está mostrando lugares. Fechou? Todos são expressões adverbiais. Beleza? Adverbio de tempo é o na última sexta-feira e o depois também, né? Lá em cima a gente marcou o adverbio de depois. Então, esses dois, essas duas, uma expressão adverbial na última sexta-feira e o outro adverbio, os dois estão marcando um tempo, um momento da história. Gente, quem ficou com dúvida de expressão adverbial ou adverbio, pergunta, tá? Mas de forma simples. Adverbio é uma palavra só. Expressão adverbial, uma frase que tem a função de ser adverbio. E negação, não. Todas as vezes que aparece a palavra não, é um adverbio de negação. Fechou? Beleza? Aí tem aqui algumas frases e era pra vocês marcarem. Não, não era pra vocês. Padilha, tu esquecesse do modo. Opa! Foi mal, mina véia. E o modo é isso. Infelizmente, incrivelmente. Eu pulei, incrivelmente. É um modo de pular. Você fica... E eu pulei, infelizmente. Infelizmente, eu pulei porque alguma coisa veio me pegar, sei lá. Beleza, gente? Aí as frases seguintes, se eu tiver muito rápido, dá um grito. Fala, para, professora. Vai mais devagar. Agir, eu tô anotando. Calma. Beleza. Bem tranquilo, né, gente? Agora os adverbios. A próxima vez que tiver exercício de adverbio, eu deixo vocês fazerem sozinhos. A gente não precisa fazer aqui juntos. Esse aqui já dava para vocês terem feito também. Mas como apareceu expressão adverbial, eu falei assim, a gente não conversou ainda. Então deixa eu, dessa vez, conversar com eles na sala de aula. Pode lhe assar um pouquinho para o lugar. Agir, é literalmente você tá falando para a gente na sala de aula. Opa, Agir, eu já tinha feito essas páginas que a gente tá corrigindo agora. O que foi, Ju? É que eu já tinha feito essas páginas que a gente tá corrigindo agora. Eu não tinha pedido ainda. Eu pedi, na verdade... Ah, é que eu pedi no planejamento, mas eu falei que eu ia fazer dentro da sala de aula. Essas duas. Ah, é? Acho que eu li errado, porque eu fiz tudo no domingo. Não tem problema nenhum, não tem problema nenhum. Se você conseguiu fazer, é ótimo. Padilha, eu também tinha feito, eu só não fiz o exercício 5. É porque eu tava bem curiosa pra saber, né? Aí eu fiz tudo, só que daí o exercício 5 eu não fiz. E eu não tinha botado no modo, eu não tinha botado o outro. Eu botei só incrivelmente. Ah, o infelizmente, é um modo também da gente fazer o... Ah, eu não tinha visto. De boa, tranquilo. Vamos lá, gente, acho que agora já dá, né? Ô, Padida, infelizmente a Bia não viu. Boa, Leonardo, é isso aí. Legal a gente fazer isso daí, uma coisa que a gente já aprende, a gente já tenta botar em prática. Palavras novas, botar na próxima história, aprendi uma palavra, já vou colocar na minha resposta. É botar em prática essa linguagem que a gente aprende, né? Não é uma linguagem do dia a dia, afinal, a gente não usa palavras difíceis no dia a dia, mas quanto mais a gente ampliar o nosso repertório de palavras, mais palavras a gente tem para interpretar o mundo, nós mesmos, enfim. Tem um lance que, sem ser esse negócio, você sempre fica falando, ah, Padilha é poeta, não tem nada a ver. É um negócio assim, tem algumas vezes que a gente quer falar algumas coisas e a gente não consegue falar. Já deve ter acontecido com vocês, nossa, mas não tem a palavra, não veio a palavra, não consigo expressar o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando. Por quê? Falta o repertório de entendimento, de palavras para explicar o que é isso ou aquilo. Então, o repertório de palavras, aprender uma palavra nova, usa, fala em casa. Beleza, agora deu. É que eu nunca senti essa sensação de que a gente não tem a palavra. É, às vezes acontece quando a gente... Eu já, várias vezes. Por exemplo, eu vou falar sobre uma viagem, falta palavras. Não, às vezes falta mesmo, é verdade. Gente, aqui são algumas frases que a gente leu no decorrer dos outros textos, e era para a gente mostrar se é de lugar ou se é um adverbio ou expressão adverbial de lugar ou de meio, né? Meio ou meio, só tem um que é de meio, que é o de bicicleta, tá? Tem, que é tipo o meio de transporte. Isso. Só um que é de meio. Os outros todos, de todas as outras frases, são de lugar. Na frente de casa, na cidade de Bakersfield, na Califórnia, na perna, em direção ao cachorro e na perna de novo. Fechou? Então, só um, que é o número dois, que é de bicicleta. E todos os outros, vocês estão vendo aí que são adverbios ou expressões adverbiais de lugar. Tá bom, queridos? Então, é isso aí. Agora, os próximos exercícios, eu sei que vocês já fizeram. Padilha. Oi? Quando eu fui pesquisar as palavras e não entendi a uma, eu falei uma que eu não sabia para a minha mãe. Daí ela me perguntou, quem que te deu esse texto para ler? Daí eu disse, Padilha. Daí ela disse que o texto é muito difícil. Ô, Sofia, eu vejo que os textos do livro de vocês, desde o segundo ano, eu estou vendo que no segundo ano eu não reparava tanto ali no material do Léo, né? Mas agora ele pediu ajuda numa atividade do terceiro ano. Meu Deus, Léo, umas palavras difíceis. Então, vocês têm, desde quem está na escola há mais tempo, né? Todos os textos que estão nesse livro, pensando em faixa etária, é sempre um pouquinho a mais, assim, é sempre para exigir mesmo. Não é uma leitura, assim, simples mesmo, não. E isso tem um lado bom. Não é ruim. Exige de vocês pesquisarem, irem atrás de conhecimento. É bom. Exige quando algo exige da gente para a gente avançar, aprender mais. É bom. Gente, vocês viram que esse texto, especificamente, tinha muita palavra, queridos. Muitas, muitas palavras. Difíceis. Muitas mesmo. É um cara que... É um cara ou uma mina? Deixa eu ver quem escreveu esse texto aqui. É um homem, Marcelo Leite. É um cara que quis, enfim, colocar palavras mesmo bonitas aí. E ele tem uma opinião sobre essa questão dos canudos. Vocês devem ter reparado aí, há uns quatro anos já, vocês eram mais novinhos, mas vocês começaram a reparar que os canudos plásticos pararam de ter, de ter aí, né? A vontade para a gente usar nos lugares e nos restaurantes, quando a gente vai a algum restaurante, enfim. O fato é que esse cara, ele diz que, apesar da Gisele Bündchen estar lá na propaganda, a garota propaganda de... Protegendo a natureza e tudo mais. Alguém parou para ver o vídeo da tartaruga? Alguém viu o vídeo da tartaruga que comenta aqui na notícia? Ô, Padilha, não. Eu não vi, pelo menos. Mas eu já vi um vídeo que era deles tirando... Não sei se é esse vídeo, eu já vi deles tirando o canudo pelo nariz da tartaruga. É esse aí, é esse aí. Eu também já vi isso. Seja, o que você quer falar, Míria? Não dá para ver, Bia, vocês quando eu estou projetando tela. É que, Padilha, eu só queria falar bem rápido. Que, assim, muitas pessoas têm crítica sobre o canudo de plástico, porque polui o ambiente, né? E pode morrer muitos peixinhos. Então, mas aí, os restaurantes, algumas vezes têm, porque seria muito mais caro pagar um canudo de metal ou do outro tipo do que um canudo de plástico, né? Sim, ainda há o uso dos outros canudos, mas diminuiu bastante, viu, Bia? Nossa, diminuiu bastante. Ou alguns lugares não dão mais canudo, nem tem mais canudo. E se tem, ou é aquele de papel, ou esses de vidro ou metal. Mas acho que a maior parte dos canudos hoje é tudo de papel, meio um papelão, assim, né? Fala aí, Martins. Padilha, um dia quando eu estava no shopping, eu pego sempre a mesma comida que eu vou. Daí, um dia eu pedi, daí a gente pede suco ou água. Daí, eles sempre dão copo. Daí, em vez de vir copo de plástico, veio copo de papel. A ideia, a lógica é a mesma também, porque o papel é reciclável, né? Deixa eu ver aqui, para quem não viu aí o vídeo da tartaruga, né? Ô, Padilha. Deve ter visto bombou esse vídeo aqui, gente. Ó, mas é forte as cenas, tá? Deixa eu ver, não sei se vai chegar som aí. Deixa eu fazer um esquema diferente, que é rapidão. Se não quiser dar uma aula para o André de como apresentar vídeo. Ô, Padilha, eu estava em uma padaria, antes da pandemia começar, aí, ainda me lembro, que aí o cara falou que, o moço, né, falou que não era para a gente usar canudo, né? Daí a gente não usou canudo. Mas quando ele foi servir água para a gente, ele deu copinho de plástico. O que que isso ajuda? Vamos lá, gente. Vou mostrar rapidinho para quem viu, tá? Ó, para quem não tem... Ô, Alanis, fala aí, Alanis. Ah, eu ia falar que, tipo, agora, tipo, ontem, ou antes de ontem, não lembro. Eu fui no... Eu tive que sair, né? Porque eu fui pegar umas coisas. Tá, aí a gente quis ir num restaurante, né? Porque a gente queria, tipo, beber alguma coisa. Aí, tipo, eu pedi um refri e eu pedi canudo. Aí o canudo, ele veio... Ele veio de papel. Aí, tipo, foi um pouco difícil, porque, tipo, eu também fui lá num café e veio canudo de papel num negócio de mescau. Aí, tipo, eu fiquei duas horas tentando furar o negócio. Beleza, gente. Assistam aí o vídeo aí, ó. Explicando, gente. Obrigado. 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 Gente, vocês ficam falando no chat, meu Deus do céu, velho. Não dava pra ver nada? Nossa, que verdadeira a tela. Eu vi tudo. Eu tava... É porque eu tô no celular aí. Eu tô dentro. Só tá com um cantinho. Só pra virar a tela. Mas é o homem... Daí só tá com um cantinho. Eu quero mostrar isso, né? Vou ter pesadelo. Gente, no celular é diferente, gente. Se a Yasmin falou que tava difícil de ver... Então vocês têm que pensar... Eu tô no celular e ele apresentou normal. Eu consegui ver? Então certo, gente. Beleza. Queridos, no meio da notícia ali, né? Que é falado aqui no... Que é comentado pra vocês no material aí no livro. É sobre esse vídeo, né? Tem uma hora que comenta aqui, né? Ah, o vídeo... Olha lá. Com o vídeo de 2015 de uma tartaruga marinha. Tá vendo aqui, ó? É sobre isso que tá falando. Sobre esse vídeo aí. Que a gente acabou de assistir. A notícia tá falando sobre esse vídeo. A reportagem aqui. O artigo de opinião, desculpa. E aí, queridos? Algumas palavras como santimônia. Vocês tinham que buscar o significado, né? É até palavras que parecem que a gente já sabe, mas... É hipocr... Vão parar... Parem aí com o chat, por favor. Hipocrisia. Tem palavra... Estigmatizá-los. Então, gente, vocês precisam procurar no dicionário. Vocês estão em casa. É muito mais fácil... Parar na mão. Senão, vocês não estão entendendo o que tá sendo dito. Certo? Mas vamos lá. Vamos responder aqui. E aí a gente já pode fazer um pouco mais de comentários depois sobre a notícia aí. É... O título do... Oi. Era só essa daqui. Eu ia pedir essa daqui também. Tu pedisse a 206 e a 207 de questão. Então, eu já quero... Por isso que eu quero ir rápido, gente. Porque eu já quero ouvir vocês isso daqui, tá? Eu já quero ouvir isso daqui. A primeira. Espera um pouquinho, tá? Se bem que tem aqui o... Essa daqui é a resposta que o... Não é a pessoal. A pessoal é do outro assunto lá. O artigo antecipa a posição do autor. Qual é a posição? Sim, ela antecipa a posição do autor. E a posição dele é que não resolve o problema. Eliminar os canudinhos não resolve o problema. Esse é o argumento dele, tá? Depois, se vocês façam uns comentários aí, se vocês quiserem acrescentar uma ou outra. Fechou? Esse é o primeiro argumento. Não resolve o problema. Fica bem claro. Logo de início, ele chama a Gisele Bündchen até de... Ele tá falando ironicamente da Gisele Bündchen. Aquela atriz, né? Muito... Uma modelo internacionalmente conhecida. Ele fala, ó. A santimônia. A santinha. A perfeitinha. Quando ele tá falando a santimônia, tá chamando ela de santa. Mas de santa no sentido irônico. Falando, ah, a pessoa que não erra nada não toma canudinho. Mas ele tá zombando um pouco do posicionamento da Gisele Bündchen de colocar o canudinho como o inimigo do mundo. É isso que ele tá falando nessa reportagem. Beleza. Aí a gente tem aqui Gisele Bündchen que nos desculpe, mas modismos ecochiques não vão salvar o planeta. Gisele Bündchen é uma supermodera e ativista brasileira, né? Ativista ambiental. Por que o articulista pede desculpas pra ela, gente? Ele não tá pedindo desculpas, né? Ele tá falando de forma irônica. Certo, gente? É isso que ele tá falando. Por que o articulista pede desculpas? Aqui tá falando provavelmente por se tratar de uma brasileira muito reconhecida no país e fora dele por lutar causas ambientais. Mas eu entendo aqui que vocês têm que entender a ironia. É muito mais nesse sentido essa resposta do que o que o livro tá dando aqui. Tá? Depois eu pego a resposta de vocês. Gisele Bündchen, você que me desculpe, né? Mas você não tá entendendo que esses modismos, essa modinha de não toma no canudinho, não vai salvar o planeta. Não é isso que isso vai solucionar. Beleza? Depois vocês podem acrescentar outras coisas. Como foi formada a palavra ecochique misturando ecologia com chique. Certo? O que ela quer dizer? Que é uma moda, né? É uma moda de pessoas que têm um consumo consciente. Mas são pessoas ricas, chique, né? No sentido de ter esse glamour, de ter essa elegância. E essa elegância, ela de pessoas da alta sociedade, vamos dizer assim, tem um posicionamento do bem, Nanda. Tem um posicionamento ecológico. Tem um posicionamento de consumo ecológico. Gente, isso é muito comum também na questão do orgânico, do vegano e de outros temas. Que, gente, o alimento orgânico é caro pra caramba. Ah, é bem melhor? Com certeza, é bem melhor pra nossa saúde. Mas é caro, gente. Se você tem a oportunidade de comer tudo orgânico, parabéns aí pra sua família que consegue se organizar financeiramente pra isso. Mas não é barato fazer toda a alimentação orgânica. Ainda é muito caro. E aqui ele tá falando exatamente disso. Esse costume eco-chique. Ah, não pode tomar isso mais no canudinho? Tudo bem. É um costume que veio de cima pra baixo. Da alta elite querendo ensinar popularmente a situação. Mas as pessoas vão ainda querer tomar no canudinho. A criança vai querer tomar no canudinho. Eu achei legal uma hora que fala no texto isso daqui. É uma expressão bem difícil de vocês. Essa daqui. Melhor seria que essas próteses da fase oral não existissem para engrossar a avalanche de plástico. Ele tá concordando. Melhor seria que... Mas o que que é próteses da fase oral? Eu não entendi essa frase. Então, são frases que não são fáceis de entender. Alguém entendeu essa frase aí? Prótese da fase oral? Não. Tem até uma pergunta sobre essa frase. Mas eu daí não respondi porque eu não tinha entendido. Fechou. Então vamos lá pra essa pergunta aí. É prótese da fase oral ou da fase oral? Fase da vida. Fase oral da vida. Qual que é a fase oral da nossa vida, gente? Quando a gente tá na fase oral. Quando a gente é bebê. Quando a gente é bebê, a gente quer conhecer tudo pela boca. Pode ver quem tem irmãozinho, priminho, pequeno, priminha. Tudo quer colocar na boca. É a fase oral. A gente conhece o mundo pela boca. Então, eu vejo um objeto novo, eu já quero botar na boca. Porque é o meio da gente conhecer o mundo. Quando a gente é bebê. E esse meio vai durando um tempo. Fala, Cadorinho. O que você quer falar? É que assim. Como a atriz Lacto diz que os inimigos eram os canudinhos. Isso. Sabe? Sim. Então, não é muito exatamente assim. Sim. Os inimigos não seriam as pessoas que jogam o canudinho na rua. Porque o canudinho não tem vida pra sair andando assim. E... Não sei. Se enfiar no nariz da tartaruga. É as pessoas que jogam ali. E ela vai, porque ela não sabe o que que é. Tá certo. É isso aí mesmo. Se você for ver, Cadorinho. É isso. O canudinho, ele tem algum caminho pra chegar até o mar. Mas esse caminho, Cadorinho, é pelo próprio processo de a gente descartar as coisas. Não pense que o fato de você jogar o lixo no lixo aí da tua casa, que esse lixo, ele tá impedido de chegar no mar. O lixo, mesmo você jogando na tua casa no lixinho, colocando ali na tua rua, e o pessoal da CONCAP levando o lixo embora, e levando esse lixo pra algum lixão, vamos dizer assim, pra algum aterro sanitário, ainda a possibilidade, obviamente mínima, mas há a possibilidade desse material chegar no mar. Certo? De diversas maneiras, chove lá no lixão, aí aquele canudinho vai lá que tava no saco, que já foi todo esmigalhado no caminhão de lixo, aquele canudinho vai lá e vai escorrendo até alguma, vai escorrendo por algum leito de córrego que vai chegar no rio, e o rio vai chegar no mar. Então, produzir o lixo é um fato que esse lixo tem possibilidades de chegar no mar ainda. Pode falar aí, Alanis. É, eu só ia te falar que, tipo, aqui em casa eu tenho uns canudinhos de plástico guardado ali no negócio, porque, tipo, o meu pai, ele, antes do corona, ele fazia um, ele tá, ele faz uns, mas que sai, filha, sabe? Aí, aí ele sempre leva uns canudinhos, assim, pra, pra isso que quiserem. Aí, agora eu tenho, tipo, uns 50, 60 lá, aí eu nunca uso, tipo, eu só pego um e uso só esse, e lavo e guardo, assim, pra não ficar gastando. Sim, ó, vocês veem como o discurso, deixa eu, eu gosto de conversar muito mais, às vezes, do que corrigir os exercícios, né, mas, enfim, vou comentar sobre isso que a Alanis comentou. A gente, quando surge um discurso novo, uma educação nova, e o canudinho é isso, é um dos pontos ecológicos que tá em discussão, a gente fica até mal de ter canudinho, né, vocês tão vendo que a Alanis tá querendo meio que se desculpar de ter o canudinho na casa dela, porque a gente fica mal, parece que a gente tá poluindo o meio ambiente, o fato da gente ter um canudinho. É um pouco isso, Alanis, que esse cara tá querendo falar nesse texto, ele tá querendo falar, beleza, era melhor que não existisse esse canudinho mesmo, mas não é só o canudinho que faz a poluição ambiental, o canudinho é um ponto, mas não é o principal, é um. A gente não... Ah, eu tomou algum dia suco com canudinho? Aconteceu, tava lá, eu queria tomar, tava ali na minha frente, e a prótese da fase oral a gente já comenta já. Hipocrisia, gente, é isso, é quando você fala uma coisa e faz outra, tá? Falsidade, dissimulação. Hipocrisia é quando você fala uma coisa, mas faz outra. Isso é hipocrisia, é ser hipócrita. Pesquisei, era ato ou é feito de fingir? Boa! E por que que a pessoa finge? Ela finge porque ela falou que ia fazer uma coisa, mas fez outra. Então é uma falsidade. Oi? Tu botasse a resposta da letra C? Ainda não, tô na B. Pseudo... Não, de cima, a letra C é de cima. Sim, a gente conversou do Ecochic. Ah, não, 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 não. Eu tô errando bastante. Não botei não, Isa. A Isa tá ligeira na correção, hein, Isa. Muito da hora, Isa. Sério mesmo, Isa, muito legal. Não, é Ecochic que não é positivo. Tá falando que é uma modinha que não adianta. Não adianta pra resolver o problema, tá? Tem valor positivo, Ecochic? Não, não tem. Ele tá falando que é uma modinha, uma moda que não vai resolver o problema. Beleza. Hipocrisia, então, falsidade. Pseudo ambientalista. É esse também ambientalista mentiroso, enganador. É usado muito pseudomédico, pseudocientista. Pseudo qualquer coisa. Pseudo jogador de futebol. Você tá falando, você acha que é jogador, mas você é um pseudo. Porque essa palavra pseudo, ela tem essa origem em grega aí, que significa falso, enganador, mentiroso. Você pode falar isso, então, pra qualquer coisa. Ah, não sei, que pseudo cantor. A pessoa não canta bem, é um pseudo cantor. E vocês já podem começar a usar. Não é hipócrita, Javier. Isso não tem a ver com hipocrisia. Hipocrisia é você mentir porque você fala uma coisa e faz outra. É uma incoerência com o discurso, a hipocrisia. O pseudo ambientalista é um ambientalista mentiroso. O pseudo cantor é um cantor que, na verdade, não é cantor. Mas ele se acha cantor. Certo? Isso é uma palavra que dá pra vocês usarem bastante aí. É legal de usar. A pessoa ficou ofendida. Tadinha, melhorou muito o teu som agora. Sério. Melhorou o meu som? Antes eu tava num pseudo som. Agora é o som verdadeiro. Beleza, mamãe. Ó, acabei de usar a palavra pseudo. Eu tô aqui, minha, nossa. Ai! Oi. Eu tô tentando lembrar. Eu nunca vi essa palavra, pseudo. Porque, tipo, eu sei que eu já vi essa palavra. Mas eu tô tentando me lembrar. Porque eu esqueci do jeito. Ah, um dia que vocês comerem uma fruta, assim, a sua mãe trouxe uma maçã. Você pegou uma maçã da sua mãe, assim. Ah, aí você come a maçã, tá ruim a maçã. Você fala, mãe, isso aqui é uma pseudo maçã. Não é uma maçã. Opa, meu Deus. Oi, fala aí, Léo. Se você falar que a pessoa é uma pseudo pessoa, você tá falando que ela é uma falsa pessoa? É que pseudo pessoa é difícil de usar, mas daria também. Mas é uma religião, né? É uma religião, né? É uma religião, né? Oi, Sofia. Agora eu vou juntar adverbios com esse pseudo. Pseudamente. Pseudamente, boa. Isso aí, pseudamente. Dá pra falar. Mas eu não sei se existe pseudamente. Deixa eu pesquisar aqui. Pseudamente. Eu não sei se... Fabiola, você tá falando que a pessoa pseudamente. É, pseudamente, eu acho que não existe esse uso de pseudamente. É. Mas dá pra inventar, viu? Coloca entre aspas aí em algum teusto, em algum teusto. Teusto? Vamos aí. Pseudamente. Pseudo teusto. Pseudo. 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 Dá pra... Dá pra... Dá pra... Aqui, eu vou te falar. Tá, eu esqueci. Quando eu tentar organizar essa frase na minha cabeça, eu te falo. Fechou. Porque vai ser uma coisa que eu vou falar. Reunindo todas essas informações, como essa frase poderia ser interpretada? Aí a frase ficaria... A falsidade dos ambientalistas enganadores sempre pode surpreender e não tem limites. Então, a hipocrisia trocou por falsidade, né? A falsidade, o engano... Mas a falsidade é o melhor. A falsidade dos falsos ambientalistas ou os falsos ambientalistas... Ah, a mentira dos falsos ambientalistas sempre pode surpreender e não tem limites. Fica muito bom assim. A mentira dos falsos ambientalistas. Padilha, a mentira dos pseumoambientalistas. É que a ideia era não usar o pseudo aqui nessa C, né? Vamos aí, gente. Tá acabando a aula. Vamos aí. No parágrafo 2 aí, aqui se refere a expressão essas próteses da fase oral. Gente, vamos ver como o livro vai colocar, se vai estar fácil. Meu! Padilha, muito difícil. Ai, ai, ai. Resposta mais fácil do livro que eu já vi na minha vida. Ai, é o canudinho. Não, eu já sabia que era o canudinho. Mas o grande lance é o seguinte. Por que que tá falando que é o canudinho? Por que que essas próteses de fase oral é o canudinho? Eu acho que vocês já tinham entendido o que era o canudinho. Eu tinha botado os canudinhos nessa discussão. Porque é o seguinte... Eu tinha entendido o que eram os canudinhos que tava falando. Mas eu não entendi essas próteses da fase oral. Isso que eu tava esperando de resposta. Eu imagino que todo mundo tava entendendo que tava falando do canudinho. Ou pelo menos se leu uma, duas vezes. Para com o chat aí, gente. Principalmente com besteira. Eu tinha entendido aí que todo mundo tinha entendido que era o canudinho. Imaginei que vocês entenderiam que era o canudinho. Mas o que que é prótese da fase oral? Gente, fase oral é a fase que a criança chupa. Por quê? Ela mama os seios. Ela chupa a mamadeira. Ela chupa o... A chupeta. Como que é o nome da chupeta mesmo? Outro jeito de falar chupeta é... Chupeta. Não, mas tem um outro nome que o pessoal fala aqui. Bico. Bico. Bico, caramba. Bico. Ela chupa o bico e tal. E aí... O que que tá falando aqui? Que o canudinho é uma prótese. É um jeito também. Prótese da mão. Prótese da perna. Então, o que que é? A prótese é um recurso, um meio da fase oral. Um recurso que a criança tem pra sugar. Porque a criança, o bebê, tem essa vontade de ficar chupando, sugando as coisas. Beleza? Muito... Papadilha, eu queria falar uma coisa. Fala aí, Graveia. O que? É naquela parte do texto lá, que tem uma imagem de uma... É ali embaixo, né? Hoje ainda tem garrafas plásticas em uma praia. Aí eu botei uma setinha. Isso não é nem considerado como uma praia. Isso não é um lixão. Nossa, total. Verdade, Yasmin. Muito feia aquela praia ali. Eu acho. Oi, Isa. Naquela aqui, tava a resposta ali do livro. Refere-se a canudinho. Eu pensei que o livro ia dar uma respostona. Porque ele sempre dá. Eu também achei, Isa. Mas eu achei ruim a resposta do livro, tá? Ô, Padilha. Eu acho que... Rapidinho, Isa. Eu acho que tinha que explicar pra vocês esse negócio da fase oral da criança, que ela gosta de mamar, de chupar. E que uma prótese da fase oral é isso. O canudinho tá representando esse momento da vida. Fala, Martins, depois você, Fernanda. Fala, Martins. Padilha, quando tu falasse da resposta do livro, eu achei que ele ia dar de dez linhas. Mas quando tu mostrasse, se refere a canudinho assim. Aleluia, o livro colocou uma coisa pequena. Ai, mas quando colocou pequeno, ficou ruim. Mas é isso. Padilha, eu até previ que ia ficar pequeno, porque tinha uma linha só. É verdade, tem isso. Fala aí, Fê. Não, porque eu tinha travado. Quando você botou a resposta... A resposta B ali dá três. Qual que é a resposta? Eu não consegui pegar pra ver se tá certo. A palavra pseudo, ela é mentiroso. Então, pseudoambientalista é um ambientalista mentiroso. Enganador. Falso. Ah, tá. Então tá certo. Às vezes, gente, dependendo... Como eu disse, essa palavra é legal de usar. Ela é ofensiva, tá? Sempre que a gente usa ela, a gente tá ofendendo. Você falar só, mãe, você é uma pseudo-mãe. Você tá falando que a sua mãe não tá sabendo ser mãe. Ela vai ficar doida. Beleza, queridos? Eu vejo... Eu vejo de terminar... Tchau, Padilha. Eu vejo de terminar na próxima aula, tá, queridos? Na aula de Nárnia, tá, gente? A correção aí, depois a gente faz a atividade que a gente vai fazer. Fala aí, Ana. Tchau, Padilha. Qual é o contrário de pseudo-mãe, já que pseudo-mãe falso, né? P pseudo-mãe falso, então qual o contrário de pseudo-mãe? É uma...